Vovô Raô, hoje eu vim trazer um convidado meu, um amigo Você tá brincando? É sério, um amigo meu Ele veio lá de Vitória da Conquista? Não Ele veio de onde? É de São Paulo mesmo Ele é um grande amigo meu Seu amigo? Meu amigo, ele não é um cantor, ele não é um grande cantor Ele é um ator, na verdade Você tá brincando? E ele é muito meu amigo Eu tô vendo que tá te... Vovô Raô, olha, eu quero te falar uma coisa Olha, ele é um bom partido, viu Tia Melissa? Mas ó, eu tô muito nova Quando começa assim Quanto ano ele tem? Onze Ele tem 11 anos? Onze E ele quer te levar pras novelas? Não sei, é 12 ou é 11? 12 12 Ah, então já tá certo Ah, não sei Se era 11, tudo bem Agora 12 já tá velho Não, eu acho que é 11 É 12 Vamos saber? Vamos saber? Vamos saber Chama ele, você apresenta ele Eu vou chamar agora Matheus Ueta! Tudo bem, vovô Raul? Vamos aplaudir? Esse menino é uma glória Olha, eu vou te contar Esse menino é impressionante O carinho que o povo brasileiro E aqueles estrangeiros que vivem no Brasil Têm por ele Você é maravilhoso Muito obrigado O Silvio Sérgio Ele tem um carinho muito grande por você Não é? Opa Ele te chama de quê? Eu espero, viu? Nem eu sei do que ele me chama Porque ele me chama de tanta coisa É coquimoto É cacomoto É cocomorto É... Ele te chama de tudo isso? Daqui a pouco só falta ele me chamar de vovô Raul Olha! Mas o teu nome mesmo qual é? Matheus Ueta E aí, lá na novela? Coquimoto 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 Não é vaca-moto? Coquimoto Coquimoto O que é Coquimoto? Bom, o significado assim do nome, eu não sei É um cara que caiu da moto Coquimoto Você tá com quantos anos? Eu tô com 12 anos Olha! Eu confundi Confundiu, é O que vocês vieram fazer os dois aqui? Cantar Você tá no filme? Isso aí, ó Então aproveita, galera Férias tá chegando E acabou de lançar Carrossel, o filme Carrossel 2 Carrossel 2 Isso aí, Carrossel 2, o filme Lançou agora dia 7 Então aproveita as férias Vai todo mundo assistir Aê! Tá muito bom Carrossel 2, né? Isso aí, Carrossel 2 O sumiço de Maria Joaquina Joaquina É, como é? O sumiço? O sumiço da Maria Joaquina Sumiço da Maria Joaquina Maria Joaquina vai sumir? E o que que o pessoal, os amigos delas Olha, eu vou te contar um negócio Tem uns caras que me devem que também sumiram Ixi É, é só dever, você vai cobrar os caras, eles somem Quando devem é difícil, né? Desaparece? Então eu acho que ela tá devendo pra alguém Por isso que saiu Sei não Será? Você quer saber se ela tá devendo pra alguém? Vai assistir o filme Vai cantar com ele o quê? A gente vai cantar O Caderno Música Maestra Sou eu quem vou seguir você Do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Se acompanhar nas provas trimestrais você vai ver Sei de você confidente e fiel Se seu pronto molhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar amigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros saios de mulher A vida se abrirá Num feroz carro do céu E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo Ficará guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça Num canto qualquer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça Num canto qualquer Cadê o fotógrafo? Fotógrafo! Capricha uma aqui, capricha uma aqui, nós três aqui, nós três nós sabe que nós é bonito, é né? Nós somos bonitos, senhor Raul Não somos bonitos, não, somos lindos Você senta lá agora porque o Vokamoto, Vokamoto não Vokimoto, agora você Matheus, Matheus 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 Ueta Matheus Ueta Ueta É japonês, Ueta? Ueta, japonês É teu pai ou tua mãe que é japonês? Minha mãe Os dois Minha mãe, não, minha mãe é japonesa Teu pai é pernambucano? Meu pai Isso! Pernambucano? Certou! O Ueta É que pernambucano é doido pra casar com os japoneses, é verdade, eu quando vi lá em Recife, é um tal de pernambucano casar com os japoneses Você quer cantar uma música? É isso aí, minha música Então espera um pouco, só espera um pouco Que música que você vai cantar? Isso aí, é uma música que meu... É da novela? Não, meu professor de música, ele compôs pra mim Pra você Então, vamos estar lançando ela aqui Mas já gravou? Gravamos, mas aqui eu vou cantar ao vivo Você gravou naqueles discos pretos com buraco no meio? Ah não, Glorie é muito velho, não, não dá não Música maestra Sou assim Olho puxado Cabelo ruim, com pouco baixinho e muito atrapalhado Sou assim Olho puxado Cabelo ruim, com pouco baixinho e muito atrapalhado Gosto de futebol e natação De videogame, tocar violão Dos meus amigos e televisão Shake-in de chocolate e um hambúrguer bem grandão Isso é coisa de moleque Coisa de moleque Isso é coisa de moleque Coisa de moleque Sou assim Olho puxado Cabelo ruim, com pouco baixinho e muito atrapalhado Sou assim Olho puxado Cabelo ruim, com pouco baixinho e muito atrapalhado Gosto de futebol e natação De videogame, tocar violão Dos meus amigos e televisão Shake-in de chocolate e um hambúrguer bem grandão Isso é coisa de moleque Coisa de moleque Coisa de moleque Isso é coisa de moleque Coisa de moleque Se você não gosta disso Preste muita atenção Quer dizer que já passou Da idade é tiozão Isso é coisa de moleque Isso é coisa de moleque Coisa de moleque Isso é coisa de moleque Coisa de moleque Isso é coisa de moleque Olhinho puxado é coisa Coisa de moleque Coisa de moleque Coisa de moleque Coisa de moleque